Olá galera, começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a coreografia da música Eternamente que é uma música da parceria entre a Comitiva Foursquare com o cantor Eduardo Stefano que eu já postei aqui no canal, se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo vou deixar também o Instagram tanto da Comitiva Foursquare e também o do cantor Eduardo Stefano que são parceiros nossos, estão sempre nos eventos junto com a gente então um beijo pra vocês, fizeram uma música linda, estão de parabéns eu já ensinou um passinho dessa coreografia lá no Instagram que tá tendo live toda sexta-feira às 19h ao vivo eu ensino alguns passinhos pra vocês, mas vou deixar aqui no canal também pra quem não assistiu lá no Instagram vai poder aprender aqui e esse passinho inclusive é de um amigo meu dançarino, o Márcio Santos que eu também vou deixar o Instagram dele aqui embaixo pra vocês irem lá seguir ele ele fez esse passinho, me mandou especialmente pra mim ensinar aqui pra vocês então, bora lá! esse passinho ele é bem simples, então todo mundo consegue dançar eu quero todo mundo dançar nessa coreografia junto com a gente a gente vai começar abrindo perna direita pro lado, volta esquerda, esquerda pro lado, volta aí vai duas vezes com a perna direita pro lado um, dois aí vai repetir a mesma coisa começando com a esquerda agora então esquerda, direita, esquerda, esquerda aí vai pisar direita pra frente, volta esquerda pra frente, volta direita, vai olhar pra baixo e levantar a cabeça e voltou aí mesma coisa com a perna esquerda, esquerda, direita, esquerda, olho aí cruza a perna direita na frente, virou pro nosso lado esquerdo pra repetir o passinho então a gente vai fazer os quatro lados e vai repetindo e vai virando vou fazer mais uma vez de frente com vocês e depois a gente faz virando pra ver como é que fica então vai começar direita direita, esquerda, direita, 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 esquerda, direita, esquerda, olho, cruzou na frente, vira direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, olhou, cruzou, virou direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, olha, esquerda, direita, esquerda, esquerda, olha, cruzou direita na frente e vamos pro último lado direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda pra frente, direita, esquerda, direita, olhou, esquerda, direita, esquerda, olhou cruzou, virou e aí vai se repetindo até o final da música qualquer dúvida que vocês tiverem pode deixar aqui nos comentários não esqueçam de assistir as lives lá no Instagram o meu Instagram vai estar embaixo aqui em algum lugar às 19h de sexta-feira espero todos vocês lá um beijo pra vocês e até o próximo vídeo espero que você tenha gostado desse vídeo já aproveita e assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui do lado e venha aprender a dançar country comigo já deixei uma playlist de tutoriais country preparada pra você se você é cantor e quer ver a sua música divulgada aqui no canal manda ela pra mim e se você tem uma loja, uma marca e quer fazer parceria só vem falar comigo, vou deixar os meus contatos aqui embaixo na descrição um beijo e até o próximo vídeo